e olha aí pessoal o resultado de hoje olha que lindo o nosso bolo e esse recheio que é uma delícia é flox quer ver o passo a passo que ligadinhos que o nosso vídeo já se iniciou segue com a nossa deliciosa receita começando aqui com leite condensado vamos precisar de uma lata de leite condensado ou caixinha fica aí a critério de vocês aqui pessoal vou misturar também duas colheres de sopa de amido de milho vai caitar um chocolatinho junto lá o amido ou a gente mistura no leite ou aqui ó eu como tinha pouquinho leite que eu vou pôr na receita então resolvi misturar aqui dissolvido aqui o amido vamos acrescentar também 100 gramas de creme de leite a gente vai fazer uma base para o nosso recheio de flox 100 ml de leite e aqui pessoal vamos utilizar também para nossa receita uma colher aqui de sopa de margarina e aqui estão os ingredientes pessoal tá faltando aqui 300 ml de chantilly que eu vou bater depois que nosso creme tiver frio e a gente vai acrescentar também 200 gramas ali de chocolate eu utilizei chocolate meio amargo mas você pode fazer aí com de sua preferência agora eu vou ligar o fogão vou continuar mexendo aqui até que essa mistura nossa aqui desse recheio fique grossa quem grossa né então bora lá E a nossa base já está pronta aqui pessoal vou deixar só ela cozinhar aqui mais um pouquinho e aí esfriando a gente segue com a nossa receita ó como é que ela fica firminha como a gente vai misturar com chantilly assim ela permanece tem um ótimo rendimento também se você quiser fazer bolo no pote também vou fazer alguma sobremesa gelada também dá super certo e aqui pessoal já posso transferir para outro refratório e olha aí pessoal resultado aqui do nosso creme olha que lindo aqui o nosso creme ele tem que ficar firminho assim dessa maneira aqui tá a gente vai acrescentar aqui nele chantilly e eu vou transferir para outro refratário tá para fazer a mistura passei aqui para essa tigela maior e aqui eu começo acrescentando o chantilly chantilly são 300 gramas 300 ml né de chantilly batido tá então vou acrescentar aqui aos poucos vou devagar aqui estou com a colher pessoal porque as pátulas aqui até o momento ele tá meio pesado ainda ou ele vai ficar leve bom então vou acrescentando o chantilly 300 ml de chantilly batido pessoal acrescentei o chantilly e aqui eu vou acrescentar o chocolate tá que aí vocês podem picar do jeitinho que vocês quiserem aí a receita eu podia ter picado até menorzinho fica mais bonito ainda né então 200 gramas de chocolate chocolate meio amargo vamos lá e agora aqui a gente já segue montando o nosso bolo ó e aqui pessoal a gente segue na montagem e a nossa massa é uma massa de três ovos uma assadeira de vinte por sete porém estou montando uma de vinte por dez por causa do nosso recheio olha a nossa massa super fofinha e agora a gente segue montando o primeiro disco lá no fundo o primeiro disco lá no fundo esses saquinhos aqui vocês compram em lojas que vendem produtos para confeitaria umedecendo a nossa massa pessoal a caldinha que eu estou umedecendo é água é leite desculpem é leite e a chocolate mas é a caldinha de preferência de vocês também lembrando que a calda de leite validade é menor do nosso recheio ó e ver que ainda ele está molinho ele afirma na geladeira e um pouquinho então metade aqui do nosso recheio vamos ajeitar aqui vamos com outra parte aqui de massa pronto ajeitando aqui novamente vamos umedecer aqui montando aqui a noite aqui em casa mas precisa de pelo menos seis horas pessoal e se tiver muito calor aí onde vocês estão ideal também é colocar uma colherzinha aí de gelatina em color tá então se você tiver muito muito quente né pode colocar uma colher de sopa de gelatina hidratar ela com quatro colheres de sopa de água e dissolver e acrescentar no recheio aí por último e aqui o nosso bolo já está montado vamos umedecer aqui novamente e agora vai ficar de um dia para o outro que eu estou montando aqui a noite ou pelo menos seis horas de geladeira ajeitando aqui até a altura que ele ficou então por isso eu coloquei em uma assadeira um pouquinho mais alta e amanhã a gente volta decorando e aqui pessoal a gente da sequência que é o nosso bolo ao nosso bolo de flocos olha que lindo que fica aí você pode também fazer na massa branca fica a critério aí de vocês e agora que vamos decorar e olha aí pessoal já passei no bolo todo é o bico mata então agora que venho acertando o nosso chantilly e aí eu vou deixar para vocês aí o batimento do chantilly também e aqui pessoal vem com a espátula da arte um bolo vem alisando aqui o nosso bolo lembrando se precisar de mais um pouquinho de chantilly a gente coloca também esse bolo é 20 por 7 e aí uma receita de 3 ovos ele está alto ele está alto porque o nosso bolo foi feito sem chantilly no recheio então acaba rendendo com o bolo de um volume um pouco mais alto né é por isso e aqui pessoal estou ajeitando aqui a gente vai tirar o excesso aí e o nosso bolo aí recheio tipo flocos uma delícia e essa cobertura que é o chantilly sabor leite em pó aqui tá por atos também e aí aqui isso ó então toda vez que eu passo aqui no bolo eu vou tirando o excesso e olha nosso bolo como que ficou aqui e agora a gente segue com a caldinha pessoal com a caldinha de chocolate estou utilizando o chocolate da puratis chocolate ao leite tá e creme de leite então a quantia pessoal normalmente eu faço 200 gramas com 150 170 tá então depende do que você vai querer mais molinho depende da marca de chocolate e do creme de leite tá então bora lá eu gosto de fazer assim ó uma maior ó vou deixar correr mais e uma menorzinha essa distância também é você que indica aí que que você vai querer aí a sua caldinha também procura sempre colocar sua caldinha também com chocolate já frio espera esfriar essa ganache para você colocar no bolo então uma eu aperto mais ah eu coloco nessa bisnaguinha mas se você quiser também você pode colocar no saquinho cortar um uma pontinha bem pequenininha né e não saia um monte de uma vez só a ganache ela fica bem líquida né então para escorrer assim e mais delicadamente e olha aí que lindo que ficou aí pessoal e agora aqui ó vem aqui passando mais uma voltinha mais fluida ou menos fluida tudo depende disso e aqui com o bico 1M aqui vou fazer um trabalhinho aqui ó eu gosto de fazer estou usando o mesmo chantilly da decoração vou pegar em algumas ó eu gosto de fazer trabalho aqui ó aqui entupir um pouquinho fica do chocolate pronto aqui a gente ajeita que às vezes não tem uma gotinha vai um pouquinho mais mas olha que lindo que fica aí o nosso trabalho e aqui na parte de cima pitangas ó trabalho simples que fica um charme aí no nosso bolo lembrando um pouco da dificuldade de sair aqui porque tem chocolate aqui também e olha entupiu aqui vou tirar e as vezes vai em algum pedacinho um pouquinho maior né e olha aí o nosso bolo como ficou e aqui pessoal eu tento resistir e não colocar uma cerejinha mas não tem jeito então aqui eu vou tirar um pouquinho cereja com cabinho para finalização aqui do nosso bolo e siga aí mostrando de pertinho para vocês e agora aqui pessoal olha como que ficou aqui o nosso bolo vamos cortar a fatia para que vocês possam ver aí como que fica o nosso recheio então lembrando que eu não passei espátula de vidro e do chocolatinho também então passei espátula alisadora até porque o chocolate está pequeno mas para a gente passar outra espátula aí já rasga tudo né porque tem chocolate então aqui vou cortar uma fatia para vocês verem como que fica o nosso bolo aqui por dentro deixa eu deixar a cereja aqui lembrando que você pode usar esse recheio também para bolo no pote também que além de muito gostoso tem um ótimo regalo obrigado do nosso bolo de hoje espero muito que vocês tenham curtido muito obrigada a todos que chegaram até o final deixar aquele joinha que ajuda muito o canal e olha nossa vaca berrando aí o que ela quer dizer e até o próximo vídeo eu vou escolher é eu 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 eu